Alguém falou aqui sobre avaliação de conceito. Isso aqui é interessante, Tiago. Não sei se a gente já falou sobre isso. O que é esse conceito? O exército leva muito a sério essa questão do conceito. Que é o quê? Que é a avaliação, que a gente chama de avaliação lateral. Que a avaliação é lateral ou horizontal? Agora me fugiu o termo correto. Acho que é horizontal. É horizontal, né? É, é horizontal. Então, essa avaliação horizontal, ela é uma avaliação que você faz sobre os seus camaradas. As pessoas que estão ali no mesmo nível de trabalho de você. E aí tem dentro de um sistema do exército, que é o SGD. Aí tem vários atributos. Por exemplo, o que eu acho do tenente Tiago Henrique a respeito da responsabilidade dele? O que eu acho dele a respeito da sua dedicação, da sua iniciativa, da sua liderança? Então, eu dou uma nota para o Tiago a respeito de vários atributos. Você pode selecionar resistência física, liderança, iniciativa, desempenho profissional. Enfim, tem vários atributos. Aí você dá uma nota e o exército vai meio que compilando isso no sistema para ver qual é o padrão desse militar. O que os amigos dele, o que os companheiros dele acham dele. E aí tem o conceito vertical, que é o que os seus superiores têm a dizer sobre você. Então, o exército consegue ver como os companheiros do tenente Tiago Henrique enxergam ele e como os comandantes do tenente Tiago Henrique enxergam ele. E aí, obviamente, o exército consegue tomar muitas decisões a respeito disso. Por exemplo, surgiu uma missão no exterior. Eu preciso mandar um cara competente, um cara com responsabilidade. Preciso mandar um cara que tenha, né? E aí eu olho o SGD e eu vejo, porra, os comandantes acham esse cara, porra, um cara que não dá o gás, um cara que não trabalha bem. Aí eu olho os camaradas dele e também pensam isso dele. Então, é barro, não vou mandar esse cara. Por mais que ele esteja habilitado, por mais que ele cumpra requisito, não, eu não vou mandar esse cara, porque ele tem um conceito baixo. Então, o conceito é algo muito interessante. Não é só o Brasil que trabalha isso, não. O exército americano trabalha muito essa questão de conceito também. E o conceito horizontal, que é o que os pares dão, é muito interessante porque, como a gente costuma falar, você consegue enganar muito fácil pra cima. Mas enganar os pares é difícil, né? Exatamente. Sempre tem aquele cara ali que quando o tenente aparece, quando o capitão aparece, ele é o dragãozão. Ele grita, porra. Mas aí os amigos dele realmente conhecem quem é o cara, né? E aí, pra isso que serve o conceito horizontal também. Beleza? E até pros campos, né, Thiago? Nesse ESPs, né? O conceito é levantado também pra você poder dar os destaques, né? Que são os saci. Aí quem não sabe, eu e o Thiago, a gente foi, né? Saci de selva. Nós fomos dois dos quatro destaques, né? É um bom momento pra gente lembrar. Porra, temos aqui dois sacis de selva na mesma live, cara. A Terra vai parar, o mundo vai, porra, vai acontecer alguma reação nuclear aí no mundo, hein? É. Então, os destaques da Siesp também não é o cara, ele foi muito bom nas atividades. Mas lá no final do campo, quando você tá sentado fazendo manutenção do armamento, os instrutores chegam com papel e tem lá algumas perguntas pra você responder a respeito de quem você julga ter sido um bom camarada, com quem você iria pro combate, com quem você não iria pro combate. Então você vota, tipo um big brother ali, né, Thiago? Você vota... Se você tivesse que levar três companheiros para a guerra, quem você levaria? É, isso aí. Aí você coloca o Joãozinho, o Pedrinho e o Marquinho. Se você tivesse que escolher três caras pra não levar pra guerra, quem você colocaria? Aí você coloca lá. Aí o que que acontece? O instrutor vai ver, peraí, porra, Um monte de gente não levaria lá o Thiago Henrique pra guerra. Então tem alguma coisa errada com o Thiago Henrique. Porque se um monte de gente tá dizendo que não levaria ele pra guerra, então é mais ou menos assim que funciona. Como o Carlos Leite falou, o aspirante Carlos Leite, o dia a dia revela o camarada, né? Exatamente. Tchau, 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 tchau O que é isso?